Saboeiros e saboeiras de todo o Brasil, assistam agora mais esse vídeo da Maria Mendonça Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma recetinha do nosso amigo Marcio Allen que é o sabão Sufi na caixinha de leite Esse sabão eu tinha feito um homo, que é para ralar, porque eu não tinha o sabão Sufi Comprei o sabão Sufi, então agora a gente vai fazer o sabão Sufi na caixinha de leite que vai ser para ralar, tá bom? Vou fazer um pouquinho diferente daquela outra Aqui eu tenho 500ml de óleo, vou usar 100ml de soda líquida Vou usar 50ml de croro e 50ml de sabão líquido, vou usar esse daqui que é o que eu tenho E o sabão em pó vai ser umas 5 colheres, eu vou colocar o primeiro sabão em pó aqui dentro Vou botar 5 colheres de sabão em pó Uma Dá uma batidinha aqui para poder descer isso aqui É bom o funil mais largo Ó, foi uma Um colher Dois Só bater com a colher aqui, ó, bem aqui, ó Não cabe na pontinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, já foi Esse aqui é o sabão surf de coco, tá? Aí aqui agora eu vou colocar O skin as ml de óleo usado Vou dar uma agitada Misturar bem aqui, né? Sabanho de pó no óleo Agora eu vou colocar 50 ml de crore, eu tenho aqui 200 ml, vou colocar um pouco Até chegar a 150 aqui Porque eu vou fazer uma outra receita agora Pronto, ó Chegou no 150 Vou botar 50 ml de crore aqui Vamos mexer bem E agora eu vou colocar 50 ml de sabão líquido Então, cadê os copinhos de dor? Vou botar aqui 50 ml Que é metade desse copinho Esse copinho aqui é de 100 50 ml de sabão líquido É opcional, pode ser detergente também, tá? Não precisa de sabão líquido não Vou colocar pra ficar bem mais cheiroso Aí você dá uma agitada Mistura bem E agora vamos com 100 ml de soda líquido de 50%, tá? A gente vai agitar bem essa caixa também Ó, 100 ml De soda líquido de 50% Prontinho Vou fechar aqui a soda Então, vamos fechar a caixinha Vou pegar com paninha aqui mesmo E vou começar a agitar Vamos agitar até você perceber que ele tá bem grosso, tá? E tá esquentando E a caixa começa a estufar Mas não abre a caixa não, tá? Você continua agitando Bom, gente, ó Não tem mais barulho nenhum Ó, quase nenhum Ó Tá bem grosso, tá? Não aqueceu muito não Deu um aquecidinho, mas Ó Dá pra ver que o barulho dele Tá bem grosso Dá pra sentir pelo barulho, tá? De tá sacudindo Ó Olha aí, tá vendo? Tá bem grossinho Olha aqui, ó Na tampa, ó Então, aqui já está pronto Né? O nosso sabão Surfe na caixinha de leite Do nosso amigo Márcio Alen Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa caixinha Isso é bom fazer assim, gente Embalar, enrolar a caixinha toda E botar no armário Que isso ajuda a cozinhar mais, tá? Ó Agora aqui eu vou deixar Dentro do armário quietinho Tá? Aquecido com esse paninho E amanhã eu volto com vocês Ver como ficou, tá bom? Bom, pessoal Voltei Descrever como ficou O nosso sabão Surfe Na caixinha de leite Sabão nosso amigo Márcio Alen Ó Tá bem duro Vamos ver aqui Como que tá Nós temos dois tipos de sabão Aquele homo, né? E esse aqui Na caixinha de leite também Vamos abrir aqui Tá bem duro Tá bem duro Olha aí, gente Ó Tá vendo como ficou Eu vou abrir todinho aqui Pra gente ver como que ficou ele Só pegar uma talva aqui Vou abrir aqui, gente Vou rasgar a caixa aqui Pra gente ver Olha aqui, gente Olha isso Durinha, ó Tá duro, hein Eu tô apertando aqui O sabão E tá difícil de... Ó Tá duro mesmo Esse aqui tá bom até pra ralar Olha isso, gente Ó Ó Olha que dureza Olha aqui Aí isso aqui, gente, ó Vocês vão pegar também, ó Só pra tirar a foto Eu vou deixar ela assim Cortadinha certinha Ó Nossa, mas tá muito bonito o sabão Deixar ele assim, ó Direitinho Só pra tirar a foto Olha que lindo que ficou o sabão Olha aí Ó Duro Ó Duro mesmo O sabão sufe Na caixinha de leite Nossa amiga Massoalha Isso aqui tudo você vai botar Em cima de um paninho de prato Dentro de uma vasilha E você vai colocar pra secar, tá? Porque isso aqui a gente vai ralar e fazer sabão Tá bom? Só que a soda líquida do Massoalha A soda dele é muito forte O sabão dele ficou muito, muito duro Não deu nem pra cortar Ele falou que Quando ele ia cortar Tava quebrando Que realmente a soda dele é muito forte Então É isso aí, pessoal Ó Aqui está Tudo isso aqui, ó Eu vou Botar junto pra secar, tá? E vocês fazem aí Porque eu vou tá vindo Tanto com aquele Sabão homem, né? Caixinha de leite Como esse daqui Tá? Pra gente tá fazendo Um maravilhoso sabão em pó aí Tá bom? Então eu agradeço Nosso amigo Massoalha Que Deus continue abençoando Ele cada dia mais Com essa receita maravilhosa Pra fazer nossa economia em casa E um beijão Um coração a todos vocês também Um abraço pra vocês Que Deus abençoe todos nós E até o próximo vídeo Beijos Tchau, tchau